Eita menino, bora assim ó, só no chatinho, pensa no chatinho, apaixonado, bora assim véi Forrózão BBBoss, no swingado do forró Eu ainda estou tão apaixonado, não, não há ninguém que possa te dar tanto amor Por favor, não vá, ou não vá, não vá, meu bem, meu amor, não vá Preciso de você, preciso tanto de você E quero ficar contigo Quero ser para sempre O homem da sua vida Meu amor, não vá, ou não vá, não vá, meu bem Meu amor, não vá, preciso de você Bola menino, seu amigazinho, bora assim ó, só no baby boy É, piseiro menino, bora assim ó Ainda estou tão apaixonado, não, não há ninguém que possa te dar tanto amor Por favor, por favor, não vá, ou não vá, não vá, não vá, meu bem, meu amor, não vá Preciso de você Preciso tanto de você E quero ficar contigo Quero ser para sempre O homem da sua vida Meu amor, meu amor, não vá, não vá, não vá, não vá, meu bem Por favor, não vá, não vá, preciso de você Contatos para a show 992325984 O contato do piseiro menino Forrozão baby boys No chungado do forró Forrozão baby boys No chungado do forró Uh, 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 uh Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desveia das feras bravas, da maré forte no mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desveia das feras bravas, da maré forte no mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tendente, da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tendente, da marinha brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Contatos para show 992325984 O contato do Pizzer, menino Vai, vai Forrózão BB Boys No swingado do forró Para o Pizzer, menino Para assim, ó Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, ela é gostosa, ela é prendada Meu camarada que se desmarigou dela É um bebão, chega de madrugada Falei pra ela, vai tocar minha paciência Essa mudinha, o mundo é o mundo é essa história Quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, vete a roupa e vai embora E agora chora que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de briga Nem que folha de otiga, nem que limpa minha bunda E agora chora que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de briga Nem que folha de otiga, nem que limpa minha bunda Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, ela é gostosa, ela é prendada Meu camarada que se desmarigou dela É um bebão, chega de madrugada Falei pra ela, vai tocar minha paciência Essa mudinha, o mundo é o mundo é essa história Quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, vete a roupa e vai embora E agora chora que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de briga Nem que folha de otiga, nem que limpa minha bunda E agora chora que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de briga Nem que folha de otiga, nem que limpa minha bunda E agora chora que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de briga Nem que folha de otiga, nem que limpa minha bunda E agora chora que eu vou dançar E me derruba, negra, seja na macon Eu me garanto, eu sou macho, bando e friga, negra E folha de antiga, negra, nem pra mim, eu vou Contatos para a show 992325984 O contato do pisão, menino Bozão, Bebê Boys Os Bebê Boys No swingado do forró Te amo demais, meu amor Te amo demais, meu amor Quando a noite vem chegando Eu penso em você Penso nesse apartamento Eu vou enlouquecer O dia amanheceu Tô ligando pra dizer Vem me abraçar Chega de sofrer Oh, 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 oh Não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Você é a melhor vida Você é a melhor vida É a razão do meu viver Oh, 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 oh Vem me abraçar Chega de sofrer Oh, oh, oh Te amo demais, meu amor 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 Pensa apaixonar O dia amanheceu Tô ligando pra dizer Oh, oh, oh Vem me abraçar Chega de sofrer Chega de sofrer Oh, oh, oh Vem me abraçar Chega de sofrer Oh, oh, oh Te amo demais, meu amor 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tudo do forró Índio quando vai para o forró Oh, 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 oh Oh, oh Índio vai Índio vai, Índio vai, Índio vai, Índio vai, Índio vem querendo dançar Bora balançar Bora balançar Bora balançar É os BP Boys Índio vai, Índio vai, Índio vem querendo dançar Índio vai, Índio vai, Índio vai, Índio vem querendo dançar Índio vai, Índio vem querendo dançar Índio vai, Índio vai, Índio vai, Índio vem querendo dançar Índio vai, Índio vem, Índio vai, Índio vem querendo dançar Índio vai, Índio vem, Índio vai, Índio vem querendo dançar Índio vai, Índio vai, Índio vai, Índio vem querendo dançar Ó, ó, bota um apaixonado Bora chamegar assim, ó É sapo a beber cachaça ao vivo Bora cadar assim, ó Quem é que se que esqueci Se tudo por aqui Ainda está em guarda Eu fiquei nesse vadio e tamanhosa Feito gato no tapete, preguiçoso Esperando o leite quente, que você tão solidente Acostumou tomar Quem disse que esqueci, se ainda não dormi E viva a esperar por você Ninguém te faz amor do jeito que eu aceito Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode trazer o outro alguém aqui Eu já tentei, abri e festei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, abri e festei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci, se ainda não dormi E viva a esperar por você Ninguém te faz amor do jeito que eu aceito Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esquecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode trazer o outro alguém aqui Eu já tentei, abri e festei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Eu já tentei, abri e festei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração E cantando com a gente essa grande cantora Amor sei que errei, peço mil desculpas Prometo pra você, que nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei, e disso eu não tenho dúvidas Não vivo sem você, não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Por me fazer sofrer e chorar, chorar, chorar Amor sei que errei, peço mil desculpas Prometo pra você, que nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei, e disso eu não tenho dúvidas Não vivo sem você, não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Por me fazer sofrer e chorar, chorar, chorar Os Baby Boys, no swingado do forró Amor sei que errei, peço mil desculpas Prometo pra você, que nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei, e disso eu não tenho dúvidas Não vivo sem você, não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Por me fazer sofrer e chorar, chorar, chorar E essa é pra todos os daqueles do meu Brasil Baby Boys, vem com a gente Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando, ver os ares esperando a atriz O primeiro refúgio teria um café Que bem amado, quente, mentirindo pesadelo Desacreditei-me, feliz cheio o dia inteiro Mas não há falta, não há falta Um dia no seu casamento Na igreja vou estar correndo Que se esconde os convidados Essas flores e os cismados Essa sua mentira parecia esse teatro Olha por seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei quem você ama É assim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na gama Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando, ver os ares esperando a atriz O primeiro refúgio teria um café Que bem amado, quente, mentirindo pesadelo Desacreditei-me, merecei-lhe um dia inteiro Mas não acordo, não acordo Um dia no seu casamento Na igreja vou estar correndo Que se esconde os convidados Essas flores e os cismados Essa sua mentira parecia esse teatro Olha por seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei quem você ama É assim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na gama Opa! E tô pisadão que é bom, hein? Os BB Boys No swingado do forró Balança, galera! Chego na cidade abalando na geral Galera se agita no friseiro que eu faço Eu chego nos botecos, ligo o paredão do carro Tocando os BB Boys pra galera balançar O povo tão dizendo que é crise no Brasil Mas por onde eu passo O friseiro contagia O povo tão dizendo que é crise no Brasil Mas por onde eu passo É cachaça todo dia Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Bebo whisky Red Bull Tem que ir lá com o vodicar Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Bebo whisky Red Bull Tem que ir lá com o vodicar Aqui a crise não chegou, quem quiser pode chegar Beba uísque e pede burro, tem que ir lá com vodka Eu chego na cidade abalando na geral, galera se agitando, fizer o que eu faço Eu chego nos botecos, ligo o paredão do carro, tocando os baby boys pra galera balançar Eu chego na cidade abalando na geral, galera se agitando, fizer o que eu faço Eu chego nos botecos, ligo o paredão do carro, tocando os baby boys pra galera balançar O povo tão dizendo que é crise no Brasil, mas por onde eu passo o criseiro contagia O povo tão dizendo que é crise no Brasil, mas por onde eu passo é cachaça todo dia Aqui a crise não chegou, quem quiser pode chegar Beba uísque e pede burro, tem que ir lá com vodka Aqui a crise não chegou, quem quiser pode chegar Beba uísque e pede burro, tem que ir lá com vodka Aqui a crise não chegou, quem quiser pode chegar Beba uísque e pede burro, tem que ir lá com vodka É os bebê boys Não, não liga meu amor Não, não quero mais Eu te amava tanto Mas não amo mais Com quem não me ligou Eu te chamei no zap Mas você me bloqueou Os bebê boys No swingado do forró Yeah, yeah Já me cresci e luta por esse amor Te esperei tanto Te esperei tanto, mas você é o menino Estou indo embora, amor Entre nós tudo acabou Existe alguém em que eu possa confiar Que já lutou tanto pra me conquistar Então me conquistou Então me conquistou Eu já tenho um novo amor Que já lutou tanto pra me conquistar Então me conquistou Não, não liga meu amor Não, não liga meu amor Não quero mais Eu te amava tanto Mas não amo mais Com quem não me ligou Eu te chamei no zap Mas você me bloqueou Com quem não me ligou Eu te chamei e não sabe, mas você me abandonou Vem dançar Se existe alguém em que eu possa confiar Que já lutou tanto pra me conquistar Então me conquistou Eu já tenho um novo amor Que já lutou tanto pra me conquistar Então me conquistou Eu já tenho um novo amor Não, não liga meu amor Não quero mais Eu te amava tanto Mas não amo mais Porque não me ligou Eu te chamei no zap Mas você me enloqueou Não, não liga meu amor Não, não liga meu amor Não, não liga meu amor Eu te amava tanto Mas não amo mais Porque não me ligou Eu te chamei no zap Mas você me bloqueou Porque não me ligou Mandei tantas metas Você não visualizou Porque não me ligou Alô, Belzinho Show Tamo junto, parceiro Abraço Bora curtindo assim, ó Se liga aí É os Bebê Boys Falando de amor Os Bebê Boys Nosso Engado do Forró A cada dia que passa Eu já não sei o que fazer Você se foi me ouvindo Me fazendo sofrer Eu tento te esquecer de ver Mas na verdade eu não consigo Eu já não faço mais viver Temos que ser aqui comigo Eu não sei porquê Nunca te amarei tanto assim Há nossos motivos com o meu coração Depois de estar com o amor Você se afastou de mim E deixou aqui sozinho Nessa solidão Nessa solidão Se liga aí É cada dia que passa Eu já não sei o que fazer Você se foi me ouvindo Me fazendo sofrer Eu tento te esquecer de ver Mas na verdade eu não consigo Já não posso mais viver Temos que ser aqui comigo Eu não sei porquê Eu não fui te amar tanto assim A razão de vez com o meu coração Depois de estar com o amor Você se afastou de mim Me deixava aqui sozinho Nessa solidão Eu não sei porquê Eu não fui te amar tanto assim A razão de vez com o meu coração Depois de estar com o amor Você se afastou de mim Me deixava aqui sozinho Nessa solidão Nessa solidão Se você é seu nome Se liga aí Os Baby Boys Nosso engato do forró E vem dançar com a gente Se liga assim É pra dançar Dança sem dó Dançar com o meu boza No gigado do forró É pra dançar Continuar Dançar a noite inteira Até o dia clarear É pra dançar Dança sem dó Dançar com o meu boza Dança no gigado do forró É pra dançar Continuar Dançar a noite inteira Até o dia clarear Bate palminha Andar no espacinho Na frente Se quer aprender a dançar Se liga no movimento No sapatinho Vai dançando Com o copinho Solta o barro da niga Ebolando De palminha Andar no espacinho Pra trás Se quer aprender a dançar Eu vou passar Como é que faz No sapatinho Vai dançando Com o copinho Solta o barro da niga Ebolando Vai dançar Dança sem dó Dança com o meu boza No gigado do forró É pra dançar Continuar Dançar a noite inteira Até o dia clarear É pra dançar Dança sem dó Dança com o meu boza No gigado do forró É pra dançar Continuar Dançar a noite inteira Até o dia clarear É pra dançar Dançar a noite inteira Até o dia clarear É pra dançar Dançar sem dó Dançar com o meu boza No gigado do forró É pra dançar Continuar Dançar a noite inteira Até o dia clarear Bate palminha Andar no espacinho Pra frente Se quer aprender a dançar Se liga no movimento No sapatinho Vai dançando Com o copinho Solta o barro da niga Ebolando Bate palminha Andar no espacinho Pra trás Se quer aprender a dançar Eu vou mostrar Como é que faz No sapatinho Vai dançando Com o copinho Solta o barro da niga Ebolando É pra dançar Dança sem dó Dançar com o meu boza No gigado do forró É pra dançar Continuar Dançar a noite inteira Até o dia clarear É pra dançar Dança sem dó Dançar com o meu boza No gigado do forró É pra dançar Continuar Dançar a noite inteira Até o dia clarear É pra dançar E a reproduções Se liga só Nenhum Vem com a gente Os baby boys Nos brincando do forró Se liga aí Quando eu te conheci Amor Vou embora A saudade E a dor Amor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Mas tudo passou Você se foi Só resta saudade Nada mais Uma felicidade Uma felicidade Ficou pra dançar Ah, amor Ah, amor Amor Quando eu te conheci Amor Vou embora Vou embora A saudade E a dor Amor Amor Ah, amor Ah, amor Amor Ah, 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 amor E não sai legal com a gente E não sai legal com a gente E não sai legal com a gente Os bebê boys Nosso engado do forró Vem pra essa voz legal Se liga, né Não sei, não sei, amor Quero te dizer O que sinto por você Não sei, não sei, amor Quero te dizer Que eu amo você Vem filha, mas Não é qualquer rapaz E venha por salão Vem a ouvir Vem a me dizer Tô aqui pra te ouvir Tô aqui pra te ouvir Começo uma vez Com o seu amor e ser Que sabe pode até nascer Por nosso amor Que sabe pode até nascer Por nosso amor Se liga na batida Doce, doce, doce amor Quero te dizer Eu sinto por você Eu sinto por você Doce, doce, doce amor Quero te dizer Que eu amo você Vem filha, ato, é Não é qualquer rapaz É me almoçar 3 dias Vem a me pedir Venha me dizer Que sou aqui pra te ouvir No seu doce amor, quero dizer, que é mais o que me incendeia Não sou qualquer rapaz, insisto minha paz, de um verdadeiro amor Vem mais perto, vem, eu já soube que mais, mas a mama não refiro, meu rapaz Começo a vez, com os teus amores de que sabe pode até nascer do nosso amor 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 Aô, gordão apaixonado Os Bebe Boys Nosso engado do forró Se eu sair por aí Na procura de um amor Sem razão você não me deu valor E não vou me despedir Posso até querer voltar Se a saudade no meu peito machucar Minhas noites vão ser fria Sem você te cobertar E as ruas estão vazias Eu não sei pra onde vou Não vou escutar seu choro Vou sofrer essa agonia Choro sem você de noite, amor Sofro muito mais de dia Choro sem você de noite, amor Sofro muito mais de dia E essa tá toda a galera Sem razão você não me deu valor E não vou me despedir Posso até querer voltar Se a saudade no meu peito machucar Minhas noites vão ser fria Sem você de noite, amor Sem você de cobertão E as ruas estão vazias Eu não sei pra onde vou Eu não sei pra onde vou Não vou escutar seu choro Vou sofrer essa agonia Vou sofrer essa agonia Choro sem você de noite, amor Sofro muito mais de dia Choro sem você de noite, amor Sofro muito mais de dia Aô, Lula Os bebê boys Dá-me chagando Os bebê boys No swingado do forró Em se apaixonar E falar de amor Eu quero você Pra viver comigo E pra sempre seremos feliz O amor foi Deus Ele me deu o coração Com você Quando eu te conheci Para sempre Quero ter você Com você que eu sempre sonhei E conquistar E conquistar E eu convido pra falar de amor com a gente Meu parceiro Alain do Ceglado Sua raça por vão Bora falar de amor Você ouviu? Ei, CBB Boys Estamos juntos Vamos lá Quero você Quero você Pra viver comigo E pra sempre seremos feliz E pra sempre seremos feliz Para sempre seremos feliz Para sempre seremos feliz Para sempre seremos feliz Foi você Foi você Que eu sempre sonhei E conquistar E conquistar Quero ter você Quero ter você Quero ter você Foi você Foi você Foi você Que eu sempre sonhei Em conquistar Valeu, aluno do Ceglados Arrasta pro vão Tamo junto, parceiro Obrigado pela participação, garoto Valeu, CBB Boys Tamo juntos Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.